Estamos de volta no JR23, trazendo todas as informações para você que nos assiste em toda a cidade, em toda a nossa região, no Brasil e no mundo. O programa é produzido, apresentado, gerado de Franca para o Brasil e o mundo. Você que sempre nos dá o privilégio da audiência, e eu costumo dizer, a audiência qualificada da TV Franca. Pois é, você teve aquela ideia, aquele negócio que você sempre sonhou, montou a sua empresa. Pode jogar as imagens na tela, inclusive, enquanto a gente vai comentando sobre esse assunto. Seja em qualquer segmento que você tenha investido, não só recursos financeiros, mas também na criatividade, e aí, de repente, você tem um sócio. Você procurou aquela pessoa que, inicialmente, parecia que iria dar certo o negócio. Só que, no meio do caminho, visões diferentes. Aí, um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outra forma. A empresa acaba ficando estagnada, vem a briga. E aí, como é que fica essa situação? O que fazer num momento como esse? Pois é, uma pergunta que muitos empresários, aliás, fazem. Até mesmo os MEIs, os microempreendedores individuais. Que podem ter ali também, é claro, funcionários, podem ter algumas pessoas que acabam colaborando. E aí, o que acontece? Você fica sem saber o que fazer, e a empresa fica mais parada ainda. Mas, para explicar sobre esse assunto, nós conversamos com a advogada especialista Ana Toledo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. De volta no JAI 23, o que fazer quando tem essa briga entre sócios? A empresa, ela não tem condições de caminhar bem se os seus sócios e a sua administração está em conflito. Porque a gente não sabe para onde a empresa vai caminhar se cada um está remando para um lado. Então, como é que a gente faz para evitar esse tipo de briga? Primeiramente, ao negociar uma sociedade, é necessário que as pessoas tenham um certo tempo para se conhecer. Porque, para saber se as personalidades se complementam, se os objetivos são comuns, se a estratégia está de comum acordo. E com isso, você estabelecer por meio de contratos e acordos de sócios, esse combinado. Não deixar somente na palavra, deixar formalizado. Esse é um primeiro passo. Mas e quando você já tem uma empresa e você está se desentendendo com o seu sócio? Qual é o caminho para buscar uma solução? Primeiro, é necessário entender qual é a natureza dessa briga. É uma questão de geração? É uma questão de recursos financeiros? É uma questão de estratégia? Porque conhecendo a natureza, você conseguirá abordar o assunto de uma maneira mais eficiente para tratar da solução com o seu sócio. É importante sempre ter o acompanhamento de um advogado que conheça direito societário. Por que ele vai conhecer a legislação, o contrato social da sua empresa e entender a sua relação e o seu momento ali com o sócio, buscando uma solução mais efetiva? A gente sabe que a empresa não pode se dar ao luxo de passar muitos anos na justiça buscando uma solução para esse tipo de conflito. Então, o ideal é que os conflitos sejam solucionados de maneira negociada. Negociada implica em cada parte ceder num ponto para chegar a um meio termo. Se o conflito judicial for inescapável, também é mais importante ainda a presença desse profissional ao seu lado para traçar as estratégias processuais, bem como do direito das sociedades, e buscar uma solução ágil para que a sua empresa possa navegar por essas águas tão turbulentas e, afinal, chegar a um bom termo com o seu sócio. Muito parecido com o casamento, né? Não dá certo no caminho, aí tem a briga e não sabe o que faz com a empresa. Muito obrigado, doutora Ana Toledo, participando junto com a gente aqui, trazendo todas as informações sobre esses conflitos em negócios no JR23, sempre trazendo dicas muito preciosas. 7 horas e 21 minutos, no próximo bloco tem as informações do Mundo da Bola. Os corintianos estão sorridentes, mas os são paulinos estão ali, confiantes ainda na conquista da vaga na Copa do Brasil. Já já a repercussão.